Com a bolsa da Chanel no braço Uma sacolinha de supermercado Com doce e gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas três minhas Ou cheias de sotaques do interior Acordando, sorrindo, combundindo Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e virutito Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você Falando fluentemente umas três minhas Ou cheias de sotaques do interior Acordando, sorrindo, combundindo Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e virutito Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você Galera, aqui quem fala é Neto Brito Se você gostou desse clipe Deixe seu like, deixe seu comentário Se inscreva no canal e compartilha pra todo mundo, viu? Que é pra encher e derramar Soumã! Obrigada.